Fala aí rapaziada, como é vocês? Bem? Espero que sim. Tá olhando as unhas aí, moça? Fome gerado de homens trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E dessa vez vamos continuar aqui a nossa série de Silent Hill 2 Remake. E bom, devo avisá-los que essa semana no caso vai ter bem mais vídeos de Silent Hill porque eu tô tendo que adiantar os vídeos aqui. Há algo errado com isso. Eu acho que você deveria ir. Oh, solte-se, James. Ele surebe está correndo com esses monstros lá embaixo. Eu não estou tão seguro. Enfim, opa. Isso aqui é alguma coisa? Não só um bagulho. Enfim, vai ter mais vídeos de Silent Hill. Bom, pra aproveitar um pouco mais o hype, né? E ver se a gente finaliza o game. Creio que não vai dar pra finalizar essa semana, né? Mas a gente faz o possível. Vamos continuar. O quarto 8 estava aberto também, né? Vai não? Oh, yeah, bitch. Olha ali a roupa da Maria. Você não sabe pular uma janela não, minha filha? Poxa, beida, hein? A moça não sabe nem pular uma janela. Mas enfim. Vamos, Nelson, então. Estamos jogando na versão... O James olhou pra cá. Na versão do PC a 2K 16 FPS. Eu já estou querendo achar o cano de aço, velho. Porque eu lembro que ele era maior do que esse pedaço de pau. 1, 3, 8, 0. Menos 1, mais 1, menos 3, mais 1. 1, menos 1. 3, mais 1. 8, menos 3, e 0, mais 1. Eu espero que isso venha com a gente. Eu fico triste porque isso não é puzzle opcional, né? É mais que obrigatório. Só vai passar se fizer. Então é meio paia, não é tão recompensador assim. Sinceramente, não. Eu posso só ignorar ela? Posso. Será que se eu voltasse no checkpoint ela ia vestir? Vamos ver agora se ela vai vestir ou não. Ei, você acha que eu ia parecer bem nessa? Claro. Não é muito importante o endorsement, mas... Ei, eu vou pegar. Vai vestir? Se a gente entrar no banheiro aqui. Ela vestiu? Se eu der um roli. Tipo, entrar aqui, sei lá. Tipo, oh meu Deus, já saí de perto do local. Poxa vida. Assim, eu só queria ver se ia ou não, mas tudo bem. É, pelo visto não. Que bom. Pra falar a verdade, que bom. Mas vamos lá. Percebi que o James deu um delayzão pra falar um bagulho. Eu esqueci de quebrar isso aqui, mano. Só tô quebrando um vidro, moça. Tô fazendo nada demais. Tá. Eu preciso... Do inventário. Ler. Um menos um. Zero, no caso. Três mais um. Quatro. Oito, sete, seis, cinco. E um. Então, zero. Zero, quatro, cinco, um. Zero, quatro, cinco, um. Vamos lá. Zero, quatro, cinco, um. Nossa, é isso mesmo, mano. Eu sou foda. Pode falar. Na moral. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Salva a mulher. Caraca, bicho. Ô, moça, mas você também tem que pegar um pedaço de pau, velho. Como eu ia dizendo, eu sou foda. Eu acho que você só salvou minha vida lá. Ah, eu fiz. Eu vou tirar a lanterna da cara dela. Então eu sou. Ah, velho, que legal. Eu nem listei a item aqui, né? É isso mesmo, mano. Eu sou o perigo. Eu sou o perigo. Eu peguei a chave de quê, na verdade? Chave do portão. Show. Let's go. É legal que a coisa, ele desintegra, né? Eu gostei muito do entusiasmo dela. Por ali, então eu vou pra cá. Olha só. Jogo recompensando quem explora. Ué. Eu gosto dela comentando quando a gente quebra alguma coisa. Enfim, eu tô gravando exatamente seguidão do outro. E vocês já viram como nesse episódio aqui, né? Não deu nenhum delay. Mansão Baljo, né? Tá descendo ali, eu vou pra onde? Moça, o objetivo é pra onde? Que você falou. Que agora eu quero entrar aqui. Sempre que eu vejo uma casa, eu lembro de Resident Evil. Quer dizer, na verdade eu lembro de The Last of Us, né? Que The Last of Us deixava você explorar tudo. Era quase um mundo aberto. Bem quase. Porque faltava pouco pra ser um mundo aberto mesmo. Mas só dá pra checar. Top. Meu Deus. Macaco cheirado, velho. Macaco do Toy Story. Não dá pra entrar? Eu não entendi o que é isso. Vocês conseguiram entender? Porque eu não. Será que se eu ficar checando aqui várias vezes, eu libero alguma coisa? Pra fazer isso aqui é só apertar a bolinha em X. Deixa eu só ver se eu... Não sei, vai que é um jogo antigo. É. Né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas enfim, aparentemente não. É só uma mesa paia mesmo. Tá. Opa, vamos conversar com ela. É, você tá insight, Chil, né? É, você tá insight, Chil, né? É uma mala memória. É nada, realmente. Tem certeza? Então eu vou olhar a mesinha aqui de novo. Ela não falou nada. Dessa vez ela só foi embora mesmo. Beleza, então. Acabei de falar que o jogo me recompensa por explorar. Ele vai lá e me dá isso. Tá. Qual rua que tava bloqueada? Essa daqui. Então eu vou pra lá. Sim, não tem lógica nenhuma, mas... Quem disse que era pra ter, não é mesmo? É, dessa vez não tem item nenhum, velho. Eu me sinto muito... Humilhado. Por esperar algo. Que cara foda. Realmente, ela tem um belo ponto agora. E bem grande. Tá, eu vou perder um tempo aqui subindo em todas as escadas, tá, rapaziada? Vocês me perdoem aí. Mas eu vou perder esse tempinho. Porque, assim... O tiozão lá, ele levou 60 balas. Easy. E eu quase não errei. O que eu me lembro, eu quase não errei, né? E, assim, isso me preocupa. Isso aqui também me preocupa, ó. Simbolo de cachorro. Cachorro eu não vou enfrentar, mano. Não é porque... Ah, é bom samaritano. Não, é porque é chato. É horrível. Eles são rápidos. Eles ficam fugindo. É horrível enfrentar cachorro e sorvário. Tá, só tem mais quatro casas, pelo que eu olhei ali no mapa. Mas eu acho que a gente não vai poder explorar todas. Eu tô vendo um carro, velho. O que é isso, James? O cara punta por pouca coisa. Ninguém vai falar nada. Tipo, nossa, um carro funcionando. Meu Deus. Poxa vida. Meu Deus. Uma reação, sei lá. O que é de cima? Estranho. Isso não deveria estar aqui. Bem, é. Então... A gente empurra essa van, hein. E agora, nós... procuramos por outro caminho. Essa mulher não joga Dark Souls. Mano. O que? Você não vai sacrificar o nosso pau, né? Ele vai. Eu tava com medo disso acontecer. Ah. Então era falta de vontade quando ele não consegue abrir uma porta. Toma. Meu Deus. Nossa, eu tô me dando muito de otário agora. Vamos lá. Tá. A cidade começou a ficar bolada de novo. A gente podia seguir esse bicho aqui. Porque provavelmente ele vai levar pro caminho certo. Mas eu sou faminto por itens. Toma. Ai, salva Maria. Salva Maria. Toma. Desculpa, rapazes. Eu gosto de itens. Olha só. Uma bala é sacanagem, né? Aqui é uma rua sem saída. Então eu vou. Pô, tem hora que o James tá com mais vontade, né? Vamos combinar. Nossa, eu achei que o caminho era lá pra onde o bicho se arrastou. Aqui é só um lugarzinho mesmo. Por aqui é a passagem. Vamos ver por lá primeiro. Maria, cadê você? Maria, some do nada. Tá. A pistola tá carregada. Cartas para mim? Não. Beleza. Calma, Maria. Vai dar tudo certo. Caído no chão assim, você me ajuda, amigo. Pô, quando você pega o jeito da esquiva, acho que fica até fácil, né? Toma. Dá duas pauladas só pra ele ficar tranquilo. Nossa, velho. Malditinho, né? Ó, tem mais um lá na frente. Nossa, o Vento chega e tá soprando, velho. Aonde a fome por itens vai me levar, não é mesmo? Toma. Nossa, esse aqui morreu facinho. Ah, aqui a gente deu a volta. Ué, tem mais caminho pra lá. Só que tinha entrada aqui pra trás também. Ah, tem mais caminho pra lá. Acabou. É, exatamente. Nossa, eu vou morrer. Morri, 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 morri. Toma. Toma. Com o Mario olhando, eu tenho que jogar bem, né, rapaziada? Beleza. Oh, yeah. Três balas. Bom. Ah, é um corta-caminho. Ei. Aí, vai na Maria. Sai, Maria, da frente. Oh, yeah. Tá. Aqui, eu já entrei. Nossa, esse barulho de vento é muito alto e muito chato, velho. Era interessante a gente só entrar num lugar e é isso. Mas eu gosto de itens. Eu sou um Souls player. Meu Deus. Vamos. Oh, yeah. Já vamos vir nesse aqui direto? Top, James. Eu sabia que isso ia acontecer. Oh, yeah. Ah, é isso que a gente matou todo mundo. Ah, o bichinho aqui. Nossa, errou, trouxa. Nossa, o Stuttering. Nossa. Ah, vou morrer por causa do Stuttering, mano. Na moral, jogo. O que que tá acontecendo? Pronto. Quem tá assistindo viu que esse dano foi só de... Pelo Stuttering, velho. Tô jogando benzão. Fico até triste quando acontece isso. Tá, eu tenho um... Um mau pressentimento de estar vendo tanta munição assim. É o mesmo da última vez. Mas vamos lá. Nada que o James Bond não possa lhe dar. Não, Maris, você veio pela porta? Toda educadinha ela. Por que a gente pode cortar tanto caminho? Ai, velho, 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 velho. Mas o bicho é muito bom, mano. Toma o remédio, James. Maria já foi com o objetivo. Eu vou ficar tranquilo aqui. Calma, Maria, que eu gosto muito de itens. Eu tô ouvindo, mas eu não tô vendo. Se não tá indo pra cima da Maria, tá tranquilo. Eu consigo me virar. A Maria, não. Tá, acho que agora não tem mais nada. Vamos lá. Calma aí que... Nossa, os Tuntrim Hill. Jogo. O que tá acontecendo o jogo? Se mantenha. Se recomponha. Ah, mandei o checkpoint, eu vou usar um remédio. Easy. Caraca, hein. O que que tem aqui de diferente? Literalmente é tudo igual, velho. Pô, mas você gosta de entrar no caminho, né? James, pega esse martelo aí. Na moral. James, pode tirar a mão da barriga, se tá bem. Mas enfim. O Jimmy parou de correr. A carinha dela. É igual, velho. Até o James olhando. Oh, yeah. Cara, na moral, se é uma cena tão grande, só pra ela abrir a porta eu vou ficar bolado. Sim, é literalmente só uma cena pra ela abrir a porta. Hum, o barzinho ali. Top. Só vou pegar uma garrafa d'água. Oh, yeah. Retornamos então, meu nobre. Já começou bem com a seringuinha, assim. Eu fico até feliz, velho. Ó, suéterzão bolado. Cara, nos interiores é tão bom. Eu vou acertar. Doze. Será que isso é colecionável ou não? Cara, eu diria que eu tinha visto uma munição aqui, velho. Pera, a Maria entrou aqui, né? E trancou a porta. Top. O último cara vermelho que a gente viu não era tão legal, assim. Não era nada legal. Pô, e tá havendo munição ainda, velho. Isso que me preocupa. Isso realmente me preocupa. Tá, a Maria, pelo visto, se mandou. O maior inimigo do James são os panos, velho. Na moral. Deixa eu só pegar uma thumbnail aqui do James. Ao fundo de luzes neon. Ela vai fazer um showzão pra nós. O que? Vamos lá, não me dê aquele look. Eu estava brincando. O que é isso? O cara seco, velho. Esse é o lugar especial que você conheceu? Não se fico. Eu só tenho que ir atrás e fora da frente. Então, de novo. Agora que estamos aqui... Não podemos ficar? Só um pouco. Ficamos o nosso respirar antes de irmos lá. Eu não tenho tempo para tomar uma deslizade. Por que não é? Mário pode estar lá, esperando por mim. Eu sei. É só... Esse lugar, esse tipo de coisa... É como um sombra. Só queria sair daqui até mesmo por um segundo. Desculpe, eu... Não, é... É... Tudo bem. Desculpe. Eu não me dê a... Eu acho que esse lugar está chegando para mim também. Estou loucura? Você sabe, por... Pensar que ela poderia estar aqui. Estou loucura é uma palavra para ela, eu acho. Eu posso pensar em outra. E o que é isso? Esperança. Bem, é uma forma mais bonita de dizer. Aqui. O que você está fazendo? Algo para tirar o lado. Não? Você certeza? Não é legal. Seria assim. Aqui também... para... para ajudar a morrer. Vamos lá. Nós devemos ir. Tudo bem. Prontos quando você está. Enfim. Pô, James. Vou deixar o bagulho aí que a pessoa te ofereceu. Com todo amor e carinho. Eita. Achados e perdidos. E uma foto. E um óculos. Eu queria um óculos. Isso aqui provavelmente a Maria não viu, né? Porque senão ela ia beber. Quer dizer, pegar. O óculos. Ou a clean da hora. É você? Você? Eu também. Ela sempre tem um jeito meio assim de falar, não é mesmo? O que vocês acham desse jeito dela de falar? Eu acho meio paia. Pra falar a verdade. Pô, você tá falando sério? A pessoa olha pra você. Hum. Então. Hum. Isso aqui é... É um sinal. Não um sinal do que vocês estão pensando. É um sinal do que está por vir. E não é nada agradável. Nem um pouco. Será que tem coisa aqui no palco? Tem. Muitos quadros. Vai, James. Faz um rebolado maneiro aí. Oh, yeah, bitch. Enfim. Legal que ela falou... Ah, tem um save aqui, pô. Também tem um savezão. Tá aqui, não vai custar nada. Beleza então. Let's continue. Let me know when you want to move on. Let's go. Alright then. Come on. Hum. Se você quiser me deixar passar, fica melhor. You can come back later if you want. Yeah. I'm not sure if that's a good idea. Não sei se não. Mas como é importante não vai acontecer. Caraca. É tão difícil ver sol em Silent Hill. Muito difícil. Só um pouco no início do jogo e nunca mais. De novo? Eu sabia que ele ia falar, velho. Meu amigo Stuttering Hill. Ataca novamente. Stuttering Hill, ataca novamente, irmão. Não abri. Tá, eu tô com saudade de achar munições. Eu quero várias e muitíssimas munições. Por favor, joguinho. Tá, seguindo em frente é uma roça em saída, é isso mesmo? Não, seguindo pra cá é uma roça em saída. Sim. Se eu entrar pra cá e virar à esquerda. Top, James, top. Vamos lá. Vocês gostam desse tipo de conteúdo aqui? Tipo, explorando tudo, fazendo redondinho? Ou vocês gostam de ir mais seco no objetivo? E eu sinceramente prefiro ir limpando tudo. Até porque provavelmente só vai ter... Ah, dessa vez tá aqui atrás. Só vai passar uma vez aqui no canal esse jogo? Então... Fazer tudo que eu puder, mano. Tudo que tiver disponível para mim. Aqui é um estacionamento. Caraca, hein, mano. Que jogo desnecessariamente pesado, velho. Eu acho que é mais porque ele tá no SSD e não no NVMe. Quer dizer, é mais que ele tá no SATA e não no NVMe. Mas enfim... Seguindo pela rua Kendall ali é uma rua fechadona. Então deve ter coisas. Ou tá bloqueado, né? Pode ser também. Vamos lá dar uma olhada. Por aqui, ó. Fechado. Top. E aqui não dá nem pra olhar. Beleza, então. Mas aqui tá falando que só tá trancado. Então uma hora a gente vai abrir esse caminho. Talvez passando por cima ali, ó. É. Beleza, então. Vamos lá direto. Cara, tem um fio específico do bigode. Que ele saiu do lugar dele. Incomoda demais. Cara, é complicado porque cada hora tem uma entrada nova, tá ligado? Me deixa confuso. Ó, bichinho. Errou. Trouxa. Ele vai lá e faz eu errar. Oh, yeah. Easy, Maria. Easy. Eu vou confessar. Eu vi só de sorte. Porque eu não ia ter achado ele, não. Beleza. Eu acho que é só naquele... Nesse parking aqui. Parking garage. Tava tão difícil de quebrar que eu achei que ia ter alguma coisa. Tudo bem. Tá. Qual que é a roça em saída dessa vez? Pra trás. Vamos ver o que encontramos. Além de um rombo no chão. Ah, não, 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 não. 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 Não queria entrar aqui, mano. James. E agora, se eu carregar, eu vou voltar lá no bagulho meu, amigo, hein. Retornamos, então. Um... Um... Um jardim? Gives a bit more to it than that. E se você diz assim. Eu não acho que eu já estive aqui antes. Vamos, ela é só um... Ela? Ela? Eu não me lembro de ter um bosque no jogo. Onde está ela? Tem uma história que dizia sobre essas partes. Uma espécie de legenda local. Dizia de uma mulher que foi cortada. Sentençada a morrer em uma isla na luta. Havia um homem na cidade. Ele se amava com ela. E toda noite, ele se despeia. Ele se despeia. Roura por um luta. Brinha com comida e companhia. E toda noite, ela se despeia lá. na terra, tomando uma linda canta para ajudar ele a encontrar o caminho. Mas essa noite, uma terrível estoura caiu em um aberto e a linda a canta. Mesmo na escuridão, o homem não deixaria. Ele não voltaria. Então ele lutou contra as watersas até que finalmente o rádio se levou. Eles dizem que até então a mulher nunca perdeu a esperança. Ela continuou a sair na noite, continuou a ligar a canta para trazer a sua querida casa para levar ele para o mar. Não sei se tem tanta verdade para isso, provavelmente é apenas uma falha. Mas ela se tornou algo de uma canta locais. Patron de amor de não morrer. Portanto, este lugar. Ela não está aqui. O que? Ela não está aqui. E por que ela estaria? Talvez eu não me lembrei desse lugar. Ela não está aqui. Isso foi um erro. Ela não pode vir aqui. Na cara da Maria Eu acho que não vai ter item aqui não, mano. Vamos direto. Mas no original não tem um diálogo desses. Interessante. Opa, 67A. Pensei que era um segredo, sei lá. Não, mas eu tô vendo itens, moça. A porta deve tá fechada, né? Deixa eu só confirmar. Ok. Vamos lá, então. Você tá bem? Sim. Talvez você esteja aqui. Ok. Não tenho muito de um fã de filme, de qualquer forma. E James? Beleza. Beleza, voltamos a ficar sozinhos. Vamos lá. Vamos lá. Ah, eu queria ver onde é que ela foi. Eu até fiquei quieto. Mas enfim. Mono Existence. I was here. Esse aqui será que são outros jogos ou é só cartazes aleatórios? Aleatórios. Enfim, não sei. Sei que tem munitions aqui, mano. Já gostei do local. Opa, aqui também abre, rapaz. O local quando é muito pequeno, a câmera chega e fica estranha, velho. O que vocês tem contra vaso? Pessoal da Konami aí. Qual o problema de vocês com o vaso? Hum, top. Tá, por aqui não tem nada. Dali foi onde eu vim, creio eu. Uma porta que abre. E para cá é uma porta fechada. Beleza, então. Então vamos para cá. Espera. Para cá. É, antes era um clube de... Qual o nome daquilo? Boliche. Qual o nome daquilo? Ah! Não, não. Senhor! Aqui, ah... você... James... Nós nós nos reunimos na casa em casa. Sim. Eu lembro. Eu vejo que você ainda não conseguiu sair. Sim, eu ainda não consegui sair. Pelo menos que você ganhou seu apetite. Você está só aqui, Eddie? Hum... não. Não. Provavelmente é só Laura que se torna. A garota pequena? Laura? É ela? É o que ela disse. Eu vou procurar ela. Você está vindo? Agora você quer que eu venha com você? Não importa. Beleza então. Altos diálogos. E aí meu chefe, como é que você está? Eu não sei. Tudo que eu sei é sua nome. Eu sinto. Ah... Você não queria ir atrás dela? É melhor se acelerar. Laura pode ser bem rápida quando ela quiser. Eu vou ficar enchendo o saco dele para ver o que ele faz. Nada. Beleza então. Deixa o grande homem aí sozinho. Laura? Por que ela desligou as luzes tudo, velho? Não faz nem sentido. Laura? Aguda. A gente vai lá. Eu vou conseguir aqui... Ah... Mas... Eu vou ficar com os meus filhos. Ah... Eu vou ficar. Vinha a cutscene e saia, né? Nossa. Já viemos pra Silent Hill de novo. Já tá uma delícia. Oh yeah. Pô, será que tem como botar um filmzão aqui? Não? Acho que não. Tá ligado? Enfim, vamos atrás da Laura. Que ela consegue ser bem ágil quando quer. Não sei se essa informação foi relevante, né? Mas... Sempre o bom ficar cabreiro. Ainda bem que eu vi os paninhos, mano. Por que que o jogo tem essas transições assim, velho? Eu não entendo. Era só conectar nas cutscenes igual Resident Evil. Eu vou ficar citando muito Resident Evil aqui, rapaziada. Desculpa aí. Mas é porque é real. Era só conectar o gráfico, não muda? É tudo a mesma coisa? Caraca, ela é bem ágil mesmo. Tudo bem que ela não tá rodando por aí procurando item. Né? Vamos combinar. Eu tô literalmente rodando. Eita. Aquele ali é o Ed, eu acho. Ah, a gente voltou pro início. Calma, Laura. Como é que você conseguiu a chave do local? Beleza, então. A diferença... Nossa, mas o sol no Silent Hill ficou lindo, hein? É uma coisa que realmente nunca existiu. Eu esqueci o que eu ia falar agora. Era uma informação totalmente importante. Quer dizer, não era importante, mas era... Era relevante, sabe? Mas, enfim. Se eu não lembrei, não devia ter tanta importância assim, né? Mas vamos lá. Ah, agora ela realmente já se acostumou com a gente quebrando tudo. Beleza, então. Vamos atrás da Laura. Rapaziada, eu tenho muita fome de itens, velho. Eu acho que eu sou muito... Eu sou muito catador. Eu adoro recursos. Meu sonho é ter uma mochila de 15 km. Só pra encher de coisa. Tá, por aqui não vai ter nada, então. Vamos continuar nosso passeio amistoso. Eu só gosto quando eu sou recompensado, né? Mas, enfim. Ah lá, ó. Tá vendo, rapaziada? Sempre adianta. Oh yeah! Top demais. Tá, vamos ver aqui por trás. Que eu não sei onde eu estou. Essa é a realidade. Eu não sei se ele já deu uma volta no mapa. Os stuttering também não estão me ajudando. Mas, enfim. O quê? Tá. Tá, então ela entrou no hospital. E o jogo tem uma transição pra cada ceninha, velho. Pra quê? Mas tudo bem. Pra cá eu já fui? Já, né? Aí a rua que tava bloqueada. 100 itens. 100 itens. 100 itens. Cara, o jogo tá bonito, hein? Ó. Itens. 4 balinhas. Top. Acho que só isso mesmo, na verdade. Ah, tem um estacionamento aqui, ó. Será que a gente encontra mais uma foto? Pra fazer o quê, né? Porque até agora não teve nada. Até agora essas fotos não servem pra nada. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Calma senhora, eu tô explorando. Estou explorando o local. Pronto, agora a gente pode entrar. Let's go. Eu vou ser sincero pra vocês, eu não gosto do hospital. Não gosto. Ué, tem que ter armas no hospital. E já começaram as balas de escopeta, rapaz. Um. Um tiro. Top demais. Tá. O hospital tá, pelo menos, lindo, né? É um ponto bom. Já pegamos o mapinha. Tranquilo. Vamos ver aqui. Nada por aqui. Um bilhete. Um folheto. Graças a ocorrências repetidas de chaves extraviadas, de agora em diante, elas devem ser devolvidas no armário ao fim de cada turno. Toda a equipe deve memorizar a combinação do cadeado e não divulgá-la a ninguém. Não autorizado em hipótese alguma. Em caso de problemas, falar com a chefe da enfermagem na sala de exames 3. E nada no verso. O Jamie já marcou no mapa. Ok, moça. Você quer um chá, moça? Ler. O diretor solicitou os arquivos dos três pacientes cruciais. Você sabe quais são? Pode trazê-los para o escritório? Tá, então tem três... Três... Tiozões cruciais pro bagulho. Parece que tem um chá lá. Hum. Devemos olhar por aí. Pode estar escrito em algum lugar. É, provavelmente, né? Olha, o tempo tá bom, mano. A gente acabou de entrar no lugar. Eu acho que dá pra gente dar uma exploradinha. Até porque o jogo foi mais entrar e rodar e fazer não sei o que. Beleza. Vamos ver aqui a recepção que tem um... Tá. Vamos completar o primeiro andar do bagulho, que é o refeitório. Tá, vamos limpar esse primeiro... Essa primeira passagem aqui, né? Enfermeiras em treinamento. Beleza. Top. Eu realmente fico feliz quando as portas estão trancadas. Doutores. Portas abertas eu vou deixar pro final. Ok. Caramba, tá lindo o hospital, velho. Tá. Lembre-se. Se você tiver perda de apetite ou perda significativa de peso, insônia ou hipersonia, perda de interesse ou prazer nas atividades habituais, sentimentos de inutilidade e diminuição de capacidade de pensar ou se concentrar, entre em contato com seu médico imediatamente. Top. Eu odeio quando tem isso. Onde? Laura! Espera! Está bem! Eu não quero te machucar! Caramba! Por que você vai correr por isso? Eu não acho que ela me gosta muito. Mas por que? Sei lá. Aqui está. Eu sei lá, pô. Sei que eu quero continuar checando o primeiro andar. Tá, tem uma porta que abria. Ah, era o banheiro. Podia ter entrado. É que eu achei que ia levar pra outro lugar. Está bem aqui na minha frente. Pô, o hospital é legal, né? Vai ter remédio em qualquer lugar. Isso é bom demais. Eu espero que seja assim mesmo, porque... Olha... O joguinho que eu tomo dano, hein. Cara, é muito bom fazer isso. O que foi isso? Não sei. Eu entendi. Ela não entra, não? Ela não entra. Ela não pula janelas. Vamos abrir os caminhos. Pode entrar agora, Maria. Tá, eu anotei de um jeito que você finalmente deve conseguir memorizar. Quando você estiver no saguão, só olha ao redor. Agora lembre-se. Enfermeira, médico e árvore. No saguão? Tá, o James marcou no mapa. Tá, beleza. Oh yeah. Eu adoro quando tem... Seringas. Beleza. Tá, tem alguém em algum lugar agora. O saguão é aqui, não é? Ó, saguão. É, saguão. Enfermeira, médico e árvore. Quando estiver no saguão, olha ao redor. Enfermeira. O médico estava ali. A árvore que você me pegou, né? Isso aqui não é uma árvore. A árvore. Não, nada a ver com árvore. A árvore. Ó, 19 e 20. Eu achei 19 e 20, mano. Mas não deve ser isso, né? É, nem dá pra botar esse número aqui. É, nem dá pra botar esse número aqui. Ah, ele falou. Quando estiver no saguão, é só olhar ao redor. Enfermeiras. Ó. Ah, claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 2... 7, 2, 4, talvez. 7, 2... Vamos ver. 7, 2, 4. Ó. 7, 2, 4. Nossa, eu sou muito foda. Segundo andar. Segundo andar. Cara, tá cheio de chave, velho. Pega tudo. Ah não, é só chaveiro. Beleza. Vamos lá. Tá, a gente só pegou a chave do porão, né? Então vamos lá pra baixo. A gente pode ir lá em cima, ver o que a gente arruma. Mas... Que a Laura subiu. Mas enfim. Pegamos a chave do porão. Vamos aqui embaixo primeiro. Opa. Top. Oh yeah. Porão costuma ser um lugar pequeno. Então... Acho que não deve ter muita coisa aqui não. Nossa. Trancado. Maria, você tá bem? Acho que você não tá bem não. Vamos tentar abrir. Tá bom. É só um diálogo inútil mesmo, então. Cara, tá vindo muita munição, velho. Ô James, não sai metendo a mão no que você não sabe. Que maravilha. Eita. Ah, velho. Mas você é uma vaga punta, velho. Ô James, olha pro lugar certo. Ah, velho. Easy. Beleza, então. Tá, ele não abre portões. Ai, ai, ai. Maria, sai da frente. Toma. Easy. Assim, eu acho que até dá pra ir no tiro, mas... Enquanto der, vamos na... Na paulada mesmo. Hum, a gente vai levar isso aqui. Eu achei que a gente só ia arrastar pro lugar certo. Tá. Vamos ver, então. Onde que isso aqui poderia... Ah, lá na frente. Tem mais dessas coisas. Toma. Ouia. Cara, eu tô aprendendo a esquivar, velho. Isso é o que tá mais legal no jogo. Quando você esquiva certinho, você fica até com vontade de jogar mais. O que é perigoso. Porque se você fica com vontade de jogar mais... É difícil você parar depois. Ah, velho. Ah, velho, 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 velho. Calma, 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 calma. É difícil quando eu não tô vendo o bicho, né? Ô, James, mas você tá... Bom mesmo, hein? Ô, bicho. Qual o seu problema? Caraca, mano. O bicho foi me dando um olhar infinito. Nem lembro mais onde eu tava. Sei que eu achei a gasolina. Vazia. Top. Pelo menos eu achei o galão, mano. Errou. Trouxa. 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 Oia. Cara, é muito bom quando você... Maria, Maria, Maria. Cuidado. Velho. James. Você tá mirando em quem, velho? Eu te odeio. Eu te odeio. É um cloro assim, rapaz. É só eu tomar o remédio. Maria, cuidado aí, hein? O que você tá mirando? Não se preocupe. Eu vou voltar. Pronto, já abri, mano. Já tá bem, já. É, é só um mapão mesmo que tem aqui. Será que ele copiou no mapa? Acho que não, né? Eu tenho um mapa. Procurador. O que eu tô mirando? Tá bom. Procurador. 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 Vamos lá. combustível cheio e uma seringa. Já tem bicho por aí, ó. Top! Já vamos... vamos lá botar de uma vez ou não? Tem lugar aqui que eu não chequei? Acho que não, né? Se bem que é só colocar o bagulho e é isso, né? Ah, aquela porta tá bloqueada. Tá certo. Vamos ver se vai dar certo, né? É que eu não sei se é aquelas baratas, né? Pode ser também. É, só isso que precisava de energia era, né? Ah, se ela falou... É que eu ainda ouço sons. Se foram por hora aqui, o bicho aqui, mano... Se foram por hora... Tá, isso aqui eu acho que não faz nada, né? Beleza, vamos lá pro elevador. Toma! Esse bicho veio muito engraçado, velho. Eu acho esse bicho muito engraçado. Ele vem correndo todo alucinado. James, é aqui, ó. Oh yeah! Desbloqueamos o elevador. Menos um. Vamos pro primeiro. Ah, o elevador a gente vai sair no... Ah, é que a gente não sai num lugar novo nenhum, né? A gente só voltou pro... Pro salão principal. Beleza, vamos pro... Segundo andar agora. Ah, a gente pode ir pro segundo andar. Tanto pela escada, né? Quanto pelo elevador agora. Só agora que eu me toquei. Vão direto por aqui. Nossa, igualzinho no original. Teno. Combino da escada. Teno. Mas vamos pro... Teno. Teno. Eu acho que o James tá meio triste, mano. Você? Ei, você está bem? Desculpe. Tudo bem. O que está acontecendo? Você está seguro? Não há nada. Provavelmente só um descanso. Talvez você deve restar. Sim. Ok. Deita em qualquer lugar, foda-se. Então, tranquilo. O James tá olhando assim, caraca, mano. Eu vou voltar assim, caraca, mano. Eu vou voltar assim, assim que eu puder. James? Eu queria perguntar. O que é que você não pode encontrar Mary? O que você vai fazer? Eu realmente não pensei sobre isso. E aí, Maria, como é que você tá? Acabou os diálogos, né? Enfim. Escritório do diretor, C1. Beleza. Espera. Aqui eu vou pra onde? Não quero ir pra cá. Opa. Cuide do que é mais importante. Deixa o resto conosco. Centro de cuidados. Não li o resto. Enfim. Eu vou voltar pro primeiro andar, porque esse vídeo aqui vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você acompanhou até aqui, eu espero que você deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para as próximas notificações. É isso aí. Muito obrigado por assistir até aqui. Falou, é nóis. Espera pra cá. Tchau. Só vou chegar lá no Save Zone. Só vou chegar lá no Save Zone. Tchau. E aí, pessoal.